Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Palhaço Tchutchuco! Você que é tchutchuco, você que é tchutchuca, que legal ter você aqui comigo novamente em mais um vídeo super especial, preparado, selecionado, escolhido, gravado e editado com muito carinho para você! E é claro, vou mandar um beijo e um abraço muito especial para alguns tchutchuquinhos que deixaram aí comentários nos meus vídeos, um abraço muito especial para o tchutchuco Bilu Lima, um abraço para o tchutchuco Tripa Seca, ele também tem um canal aí, Tripa Seca, muito legal esse cara, gente boa, um abraço também para Braga, um abraço para a tchutchuca Yasmin, também para a tchutchuca Gislene e para o tchutchuco Vinícius! Um grande beijo, um grande abraço para vocês! Eu quase não lembrei o nome de alguns que eu queria falar, porque às vezes a gente esquece, parece que a memória da gente falha, o que acontece com a memória da gente, das pessoas quando esquece das coisas que a pessoa não lembra? Inclusive eu tenho um negócio para falar para você, se você se esquecer de algo, procure se lembrar, aí você fala, lembrar do quê? Lembrar daquilo que você esqueceu, porque quando você esquece é que você não está lembrando mais, aí quando você lembra, você lembra que você tinha esquecido e diz o que que você tinha esquecido, por isso que você não lembrava, mas agora que você já lembrou, você lembrou do que você tinha esquecido, porque que você lembrou e por que que você tinha esquecido e agora você não lembrou mais, mas esqueceu, aí eu até esqueci como é que você não terminava esse negócio, é muito esqueceu de lembrar, né gente? Ah, eu estou falando isso porque essa animação de hoje, eu achei ela muito legal, porque ela mostra exatamente isso sobre os esquecimentos, quando a gente vai esquecendo de coisas, de acontecimentos, de pessoas, parece que vai se apagando aquilo, nesse caso da animação, ah, depois eu volto para conversar mais, assista aí, vocês vão curtir, pessoal, tenho certeza, que vocês vão curtir, pessoal, tchau, 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 tchau. 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 Viram só que legal? Nesse caso, a lembrança ou o esquecimento ia desbordando as coisas. Porque tem o bordado e tem o desbordado. Ia se desmanchando aquele bordado, ia ficando uns buracos. É um pouco triste, né? Porque você vê que... Mas isso também mostra que se você não se fizer presente, se você não estiver presente na vida da pessoa, ou se você não for alguém que marcou a vida da pessoa, a pessoa vai esquecer mais rapidamente. Mesmo alguém que a gente ama, por alguns momentos a gente acaba esquecendo, né? Se a pessoa ficou longe, se a pessoa se afastou. Então, que você não se esqueça de deixar uma curtida aí nesse vídeo, tá bom? Para você lembrar. E também não se esqueça de se inscrever. Lembre-se de apertar o botão. Então, aproveita para ir agora, para não se esquecer, né? Porque vai que você se esquece. E também ativa o sininho das notificações. Aí, não vai ter como você esquecer do Palácio Tchutuco. Porque se eu postar um vídeo, você já vai ser notificado. E aí você vem para cá para se divertir comigo. Não é legal, gente? Eu acho super legal. Então, muito obrigado. Obrigado, muita gratidão. Deus que ajude. Obrigado por você estar aqui no canal do Palácio Tchutuco. Um grande beijo para você. Um forte abraço. Fique com Deus. Fique em paz. Mas, daqui a pouquinho, eu volto com mais um vídeo para você. Você mesmo, viu? Você que está aí para o outro lado coisando esse negócio. Deus que ajude. Tchau. Tchau.